Nós estaremos agora com a Irandi Pinto, ela que atualmente está à frente do Potiguar Notícia. Queria que a senhora falasse sobre esse momento especial, essa homenagem pela Câmara Municipal, proposição da vereadora Fativan Alves e tantos amigos aqui prestigiando o trabalho e o legado do Pinto Júnior e agora a senhora à frente com o presidente do Potiguar. É muita responsabilidade em enfrentar este momento, né, porque dando continuidade a um legado como nós tivemos aqui a presença de tantas pessoas que participaram também, que colaboraram com esse momento e Pinto, como era muito visionário, né, para mim é um momento de muita gratidão receber esse reconhecimento pela Câmara Municipal em nome da vereadora Fativan. Eu só tenho muita gratidão em ter conhecido uma pessoa, uma pessoa tão visionária. É isso que me impulsiona e me dá força para continuar com esse legado. E esse momento, o reconhecimento da vereadora Fativan? Gente, isso emociona demais, né, emociona muito essa atitude desse reconhecimento, desse trabalho, dessa visão que Pinto Júnior tinha. Parabéns, bom, momento também de alegria e momento de celebrar, na verdade, o jornal fazendo 25 anos, a senhora agora à frente do jornal. Fala um pouquinho sobre as mídias sociais do jornal, vamos divulgar também as plataformas que o jornal hoje funciona. Eu lembro muito bem que quando o jornal começou era impresso, né? Mas que bom, Júnior, de você lembrar disso, você realmente faz parte dessa história, você é do início, e eu falo sempre que, como ele sempre dava muita oportunidade e formou, muitas pessoas a passaram por lá e teve essa formação jornalística, você faz parte dessa história, você é o pontinho do Potiguar Notícias também. Hoje nós estamos com o portal Potiguar Notícias pelo www.potiguarnotice.com.br e temos diariamente o podcast, né, que são as nove horas, podcast, que a gente tem uma parceria com as 16 rádios do Estado, que atinge mais ou menos 120 municípios e as listas de transmissões que nós fazemos esse trabalho dia a dia, diariamente, né? Parabéns pela batalha, pela luta e por estar encampando agora a frente do Potiguar Notícias. Sucesso é o que nós desejamos da Livre TV. Muito obrigada, amigo, muito obrigada mesmo. Você faz parte dessa história.